Cante Vamos juntos Amém Parece que estou cercado Mas estou guardado por ti Parece que estou cercado Mas estou guardado por ti Parece que estou cercado Mas estou guardado por ti Parece que estou cercado Mas estou guardado por ti Assim que luto em minhas gás 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 Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Assim que eu me tomei, eu esqueço Amém. Amém. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras.